Música Yuri, vem, 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 vem aqui E aí, o que foi? Essa alegria toda E aí, seu tio confirmou o passeio? Sim Minha mãe disse que por ela tudo bem, agora eu tenho que perguntar pro meu pai Ele tá chegando agora, daqui a pouco Vou aproveitar e já pedir pra ele Tchau E aí, pronto pro passeio? Pronto, todo mundo já confirmou Agora só falta o Madiba A mãe dele já deixou, agora só falta o pai dele Ah, então tá tudo certo Porque era mãe dele que era mais brava, né? Vai pra deixar, com certeza Ah, não sei não Não é tão simples assim Às vezes o pai dele que encrenca Eu já vi o pai dele encrencar É, né? Agora vamos ver Porque ele tá vendo ali O que que aconteceu? Adivinha? Adivinha! Posso pedir, por favor, pra você não cuspir mais na minha cara? Não é cuspir É cuspir 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 Entendeu? Pra acabar a minha raiva E o Madiba e o menino Eles estavam brigando Mas era uma briguinha boba Só de discutir Daí o Madiba ficou com raiva E bateu nele Daí esse menino Ele foi lá e revitou com uma força E daí a professora chamou eles Ligou pro pai E resolveu Daí esse menino depois Foi lá e pediu desculpa pro Madiba Só que ele não aceitou Daí o pai dele falou assim Se você não for mais humilde Você não vai conseguir nada Você tem que ser mais humilde Daí ele falou também assim Pra poder ajudar, né? Ele falou assim A gente é ser humano A gente sabe falar A gente não tem que ficar batendo Pra poder resolver os problemas Bem, é por isso que ele não vai no passeio Ah tá, entendi E aí, Madiba? Tá melhor? Sim Tô tão um pouco triste E aí, pessoal? Tô pronta pro passeio Olha, tá bem bonita Nossa Tudo isso de tristeza Dá um pouquinho pra mim? O que aconteceu, Madiba? Eu tô triste Porque Meu pai não deixou eu ir no passeio Eu também ficaria muito triste Mas você não quer que eu pegue um bombom na minha casa? Daqueles que você gosta? Meu pai comprou três pra mim Quer? Não Tô sem fome Gente, vamos combinar uma coisa, né? Pra comer chocolate Não precisa ter fome É só ter vontade de comer chocolate Mas fome e vontade de comer Não é a mesma coisa? Ah, é verdade Gente, posso falar uma coisa? A Nara Não precisa dar a bola pra você jogar Só porque você tá com raiva A Odara não precisa te dar chocolate Pra você acabar com sua tristeza Você tem que aprender a lidar com suas emoções Se não, quando você crescer Quando você estiver triste Você vai achar que a sua tristeza só vai acabar com comida Comendo Madiba Quando você estiver com raiva Você vai tentar achar alguma coisa que te diverte Pra tentar acabar com ela Mas isso não vai funcionar sempre Porque se você estiver com problemas no seu trabalho No futuro Você não vai ter nada que vai te divertir Por exemplo, vai ser só problemas, problemas, problemas Conta, boleto Ai, Yuri Tipo aquele filme que a gente assistiu É aquele que fala das emoções da nossa cabeça, né? É, exatamente aquilo Ah, gente, aquilo é filme Filme é filme e vira vida Não, Odara Às vezes o filme imita a vida E a vida imita o filme Cinema é bom Porque a gente fica confortável Senta no escurinho Come uma pipoca E cada um reage de um jeito Sabe o que ela vai fazer agora? Ela vai pular na caminhelástica Ela vai pular Cala a boca Ela vai pular na caminhelástica Silêncio Tô nem aí Silêncio, gente Olha aqui Olha a cabeça dele Silêncio Olha a cabeça dele que vai acontecer Ele vai pegar fogo É, ele vai pegar fogo Silêncio, meu Para Ah, você fica falando pra eu ficar quieta Você também não fica Você fica toda hora Silêncio 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 Cala a boca Silêncio Minha, você tá me irritando Ah, para Vendo aquela de vermelho ali Vai pegar fogo Igual a cabeça dele Daqui a pouco Quer ver? Quer ver? Vai pegar fogo Igualzinho O cinema também é pra gente Conhecer nossas emoções Tem gente que sente Raiva Raiva de uma cena, sabe? Tem gente que se diverte Sente muita alegria Tem gente que fica triste E tem gente que sente medo Muito medo Tem gente que só assiste filme pra sentir medo Eu não sou assim Mas no cinema Todo mundo é diferente Mesmo o jeito de comer pipoca É sempre diferente Não importa como seja As emoções estão presentes lá Na tela No olhar das pessoas Na alegria E nos sentimentos Que cada um tem ali Ah, meu tio chegou Madiba Você tem que lidar com isso Frustração É uma coisa que a gente tem que lidar também Tchau, Luiz A gente tem que lidar também E 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 a gente tem que lidar também Oi gente, vocês sabem quem nós somos? Sabe quem? Sabe quem é ela? Eu vou te dar uma dica E aí, já sabe quem eu sou? Não? Não? E aí, já sabe quem é ela? Já sabe quem eu sou? Não? Tá bom Então E aí, não sabe quem ela é? Não sabe quem eu sou? Ai, ai, ai Sabe quem eu sou? Sabe quem ela é? Sabe quem eu sou? Não? E aí, sabe quem ela é? Não? Agora você sabe, né? Agora você sabe quem ele é? Agora você sabe Não, né? Agora sim A gente é uma diba e a Dara Sabe onde a gente está? Em casa E você também Tem que ficar em casa Em casa No bem de todos No bem de todos Não pode sair Tchau Tchau Se cuida Se cuida Beijo Tchau 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 Tchau